Se você vê estrelas de mar Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo rolar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Lembre que o sonho não volta atrás Sabe o seu olhar Fiquei em silêncio Deixo o amor entrar Daquia tanta pressa de chegar Se eu sei o jeito e o lugar Se eu sei o jeito e o lugar Se você vê estrelas de mar Lembre que o sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo rolar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Eu sou uma coisa louca Sai do seu olhar Fiquei em silêncio Deixo o amor entrar Daquia tanta pressa de chegar Eu sou uma coisa louca Mas eu sei o jeito e o lugar 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 Obrigado 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 Obrigado